Música Secretário de Estado, Proteção Civil, Atete, possibilidade de não se acontece o dano no ano em velocidade boa, dia Timor-Leste. Ato responde para a situação de emergência nesse desastres naturais de Downey. O governo, a equipe de proteção civil e o município de Sira, a rua de preparação, onde responde para a situação de emergência se acontece no Timor-Leste. Secretário de Estado, Proteção Civil, Joaquim José Guzmão, atua assunto, banheira abertura, workshop com a apresentação mapamento, com a risco de desastres no Timor-Leste, em Berralau e no Timor-Plaza de Ilha, quarta semana. A coordenação desde o município de Sira, o município de Sira, o município de Sira, a aldeia. E o fara é o número nacional, e a monitora as reuniões que nos parceiros foram preparadas. Ajudando o município de Sira, o município de Sira, o município de Sira, a aliança, o município de Sira. que a intensidade não é mais normal. A tríplica inicial começa a sofrer, incluindo a Indonésia e a Austrália, começa a sofrer em Dané, e o fato de ser que a semana desta, a gente começa a sofrer, e a Ita começa a passar em Dané. Só se eles não vão comer para o pronto para o desastre, não vão restocar o material de apoio para cada município, para quando acontecer o desastre, para o apoio a lágrimas. Joaquim José Gusmão-Gatuir, parte da equipe proteção civil, identifica onde a área Sirenebe, risco para o desastre e a cidade de Linn. A gente tem que identificar o risco para o desastre, e depois a gente tem que ir para o Pante Clapa, e depois a gente identifica onde a gente começa a se mudar, e a gente tem que identificar o risco para o desastre. A gente tem a sofrer que deve estar junto comemy, e aí que 50 area é reduzir o risco para o desastre. Então vamos ver o desastre, o desastre é o que é você que eu soube aqui, para o pante Endocê, o pessoal civil atende para o apoio emergência. Não há nada, mas para a presença civil, para a atividade, para o apoio para a tarifa de uma, isso também foi. Também, se a gente faz, não é? Nós fazemos o seguro para ser atuação. Então, é um governo que foi um fundo de raça, mas nós temos uma cooperação com a gente para ser atuação. Para que eles aconteçam, nós estamos fazendo o impacto, e nós temos uma cooperação com a gente para ser atuação. Os corpos diplomáticos, a Embaixada, não temos agências especializadas de ONU ser, não agências nacionais. Nós temos setor privado de ser atuação, mas nós temos o apoio para acontecer um desastre, não apoiar a comunidade de ser atuação. Antes de que o governo promete, nós temos o objetivo de fazer o trabalho de ser atuação, mas nós não vamos fazer o risco, mas beto agora se dá o que é a solução. Dada um de nós, o secretário de Estado de Proteção Civil e a ONU Fundos RACIC a corresponder à situação de emergência ruma e a Timor-Leste. Abraão Amaral, Tito Silva, GMN.